Escreva-se, dê o like, tchau Mas ele tem, como os elementos dele, gelo e água Então vai sair algum dragão aí Eu já tenho um dragão de elemento gelo e água? Tenho Mas eu quero ter um dragão sorvete Esse daqui, ele tem gelo e água e é o cubo de gelo Provavelmente vai sair outro cubo de gelo É, provavelmente Provavelmente mesmo Aí, galera, eu tenho uma notícia Que é o seguinte Cada vez que você ganha uma estrela O seu dragão ali dobra de força Seguinte, ele tá com 5 mil de vida agora nessa manhã da velha 5 mil de vida Eu não tô nem aí Eu já tô guardando 6 mil maçãs aqui pra alimentar Não só o dragão Pra ele ficar forte Eu tô guardando 8 mil e tudo Se ele tiver vida Nossa senhora Enfim, galera, eu vou aqui no ginásio Logo, né, bacia as batalhas Falta um tempão pra aquele dali, beleza Batalha, deixa eu ver se tem alguma batalha Tá liberada Deixa eu ver Tem, tem essa A da classe E A da classe heróica Com David Jones ali, mano Tá Tá aí a minha nova equipe, galera O Aerodactyl, o novo dragão da série Eu esqueci de gravar, então eu tô levando muito acima já Só pra falar E temos batalha aqui, né Tudo level 7, tem um level 9 aqui Caramba Nossa, que dragão lindo Dragão Cerbero Cerbero Cer... Cerbero Cerbero Sei lá É estranho o nome dele Enfim, toma aí um ataque isso aí, ó Só pra você se ligar Chega, travou Oxi Nossa Dragão Apelão de forte Ele mastigou minha carne Não gostei Dragão Elementals Dragão Elementos Elemental Dragon Ataque com... Ganhei por pouco Ah, eu estou aqui com o dono do canal Fernando Gamer BR Fala aí, galerinha Nossa Ele... Mano Tem um dragão aqui que tá lançando um barco contra mim Estranho Barco? Barco Ele lançou barco, você vai ver no vídeo Meu Deus Chegou Pronto E faleceu E você já tem uma batalha mais ou menos igual a mim Dragão aventureiro Dragão indiana Jones É Bonzo 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 Ele pode ter um nome indiana Jones ali Leva um dano e morre Nossa, chegou no pau de minha vida Deixa eu um soquinho pra morrer de vez Não Isolado Morreu Nossa, filho, tem nem como Galera, eu não tô conseguindo passar isso daqui Por quê? Porque tem que ter um dragão elemento Folha e Ferro E eu não tenho um dragão desse Só quando eu tiver no level 19 Então a gente vai ter um grande percurso pra poder batalhar Dezoito 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 Ah é, dezoito Dezoito Keiko E o Kiko E o Kiko tá aqui também O Kiko Beleza, bora Kiko Se bem que minha equipe não é essa, né Minha equipe nova Morra pelas mãos de um verdadeiro guerreiro Pum Que bosta, mano Caramba, velho Não Toma Vou tirando de 1.700 Ganhei sete mil e sete mil e sete mil Batalhando com tu Comigo? Aham Morreu? Não Ganhou? Não Boa Mas é porque você já tirou com uma fraca É lógico Mano Eu tô com um pouco de perna Então eu vou chamar mais fraquinho Olha o dragão nevasca Você deve ter mandado um de fogo Ele deu ataque de fogo Tá ferrado, meu irmão Tá ferrado na minha mão Ele vai dar um ataque e vai morrer Ele é pra ter dado um ataque de fogo Hã? Ele é pra ter dado um ataque de fogo Ele é o dragão nevasca Ele é o dragão nevasca Ele é água e fogo Sério Olha esse Ele é muito pequeno Tchau Não coloca Ele vai batalhar comigo Não coloca Ele é classe C Tu disse que eu vou tão fácil Deixa eu ajustar a minha equipe aqui Deixa eu ajustar a minha equipe, né Aquele Bulbasauri bota Cadê? Cadê? Aqui Só tem mais duas chances É, não vai dar pra ganhar de todas as batalhas Deixa eu ver essa daqui Vai, bora É só tentar não morrer, cara Ele tem o mesmo dragão que Meu Deus É misericórdia Mas é menos fraco que esse daqui Meu amor de Deus Ah, porque nem o teu É level 9 É, um golpe de terra faria bem Mas eu não vou Um golpe de terra? Faria bem? Faria Hum Tá bom Deixa eu ver Eu deixo de terra É de terra O meteoro é terra Só pra falar a você Vamos ver qual é o dragão mais forte É só soquinho Só soquinho É, só soquinho Porque aqui não é um elemento pra fazer fecho Ele tem pouca coisa menos de vida que tu Ele tem 4.277 Eu tenho 4.491 Significa que eu sou mais forte Inútil Ainda tira mais vida Tô lascada Eu tenho medo desse dragão Na moral Sofri muito bullying com esse dragão aí, viu? Seu filho da mãe Mas um soco resolve Não vai dar fruto Mano, eu vou dar um soco normal Pra acabar com ele Humilhando mesmo Um soco normal Um soco Ela bateu e dando um explosivo Como você ganha, eu não sei Hum, lutando Você deu 1.700 Gente, ele tava com 1.900 de vida Como isso é possível? Não, tava com 1.200 ele 1.300, na verdade 1.300 Opa Dá um golpe de terra, velho Terra apaga esse seu dragão? É teu, mano Não tenho experiência com esse dragão aí, não Meu, porque eu acho que Eu dou a HP dele, velho O rim é que eu sou de planta Mas o meu poder especial É de choque Eu não levo muita força Entendeu? Se eu fosse aquele terra Que puxava do chão Você daria bem mais de ano Uhum Com certeza Mais ou menos Fogo Dá o de fogo Da terra, quer dizer Vai dar um crítico Eu ganhei um dragão Hã? Você tá me fe... Não, mano Mas... Não, agora eu tô confuso Como assim? Como assim? Como assim? Era pra ele morrer Eu não vou dar ataque de terra Dá ataque... Normal, porrada Ele ganhou um dragão... Apache Ele conseguiu um dragãozinho fofinho que nós tem Quê? Ele conseguiu um dragãozinho fofinho aqui pra contrá-la Como assim? É o dragão apache Dragão apache? Como assim apache? Eu ganhei no videogame aqui Apache Já dá o de fogo Eu cheguei na linha de chegada, olha Foi que eu mostro, né? Misericórdia Ele chegou na linha de chegada com o dragão apache Mano, mesmo assim? Olha o dano, que um soco, meu Deus Ele conseguiu ganhar o dragão apache E daí? É um dragão bom paca É? É Caraca Ah, vou só te mostrar Mostra aí o dragão apache Ah, é, pronto Acabei com todas Falta só um aqui pra eu ir pra luta level 15 Não, mano Eu tenho que sair do jogo e entrar pra poder fazer o negócio ali Caraca, velho Deixa eu pegar a comida aqui E colocar pra fazer de novo a comida, né? Galera, eu vou dar um corte aqui e tchau Seguinte, galera Esse cara que tá do meu lado aqui Ele me acabou no jogo Ele detonou eu Então eu vou detonar ele também Mano, você tá sempre me entrando, deu Desde que eu comecei a jogar Ele jogava mais tempo que eu no celular Não, travou Não Coloca esse daqui em primeiro Deixa eu ver qual é o segundo Esse daqui vai em segundo Deixa eu ver qual vai em terceiro Esse daqui vai em terceiro Se eu quiser eu posso acelerar Mas eu não vou acelerar Eu tô juntando joia pra evoluir meu negócio de novo São trinta Vamos batalhar Eu vou ter capacidade pra quatro, pra dois anos Ai Olha como é que vai ficar depois que eu evolui Vai ficar um menino atrás Nossa Batei ele Pronto Veio qual? Veio o lutador O lutador é ataque de terra, mano É teu dragão Eu conheço dragão Mano, eu não vou juntar não É trinta, velho Trinta É trinta, velho É trinta, velho É trinta Ô, louco Passei tudo aqui na esfera roxa É o quê? Esfera roxa Esfera roxa Esfera roxa Ganhei alimento 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 Vai, vai entrar Ô, não Eu não consigo entrar de novo Não Ok, agora eu vou conseguir isso aqui Consegui uma chave Ah, mas não é pra lá que eu vou Pra cá Merda Tu vai ganhar o dragão Anda Não, faltou Alguém me dá dinheiro Eu nunca Por favor, alguém me dá dinheiro Tá bom, eu tenho muito mesmo Envia dinheiro pra mim, alguém Eu não Eu não sei como enviar Ô, Fernando, tu é malvado, mano Eu não sei como enviar Não, eu não sei como enviar Ah, dragão Alguém, mais Alguém, mais